A CIDADE NO BRASILEIRO Aqui está a piscina, venimos a ver. Piscina de via Gatti Casal. Sinistra e destra. Aqui está a immersão para os bambinos. E aqui tem aquela grande. Veja? E isso, porém, é porque as fonexas não tiraram de água. São todos os tombos. Não foi realizado a manutenção. E agora estão todos aturados. Com um temporário que vem entre as notas esta mattina, é um desastro assim. Não tem nenhum problema. E agora não conseguimos pagar. São todos os danos, certo? Sim, todos os danos, certo. Mas depois ficamos todos. É ali que é uma GPL, que eu não sei como pode ir a terminar. São ali. São ali. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL